A Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando mais um programa EBD na web, hoje com a lição 11 para a classe de jovens de 18 a 25 anos. Esta lição que será ministrada no dia 15 de setembro, domingo. Alerta contra os falsos mestres e suas heresias. Veja que riqueza, nós já temos estudado tantos temas variados, dentro de duas epístolas, podemos falar bem pequenas em relação ao tamanho, mas muito profundas em relação ao conteúdo. Síntese da lição. A igreja deve estar sempre alerta contra os falsos mestres, pois estes se infiltram no meio dos crentes e disseminam heresias destruiduras. Disseminar significa espalhar. Os objetivos são apresentar o perfil dos falsos mestres e suas heresias, compreender as características destes falsos mestres e refletir qual será o julgamento imposto a eles, os impostores da fé. Nós temos visto que na primeira carta, o apóstolo Pedro, ele se dirige à igreja para que ela tenha cuidado em relação aos perigos externos, os desafios externalistas que sobrevêm a ela. Já nesta segunda carta, nesta segunda epístola, o apóstolo chama a atenção para os perigos internos, que estão dentro da igreja e que não são menos perigosos do que aqueles primeiros que ele havia descrito. Esses podem ser considerados até mais perigosos pelo fato de eles serem sorrateiros e sutis. Não são perigos tão abertos, tão explícitos como os externos, por exemplo, a perseguição que a igreja sofia da sociedade do Império Romano. Aqui, o perigo interno, ele é silencioso, camuflado e pode passar desapercebido. Nós somos presenteados com uma orientação pedagógica que é esta tabela que está sendo reproduzida aí no vídeo e que deve sim ser utilizada na aula. Nós sempre gostamos de utilizar tabela, fazemos sempre indicações e essa que está aparecendo aí, ela foi elaborada pelo autor da lição baseada no comentário histórico-cultural do Novo Testamento, nós estamos referenciando para vocês. Acompanhe comigo que nós temos aí duas colunas com referências bíblicas, fazendo o cruzamento do texto bíblico que ocorre na segunda epístola universal escrita pelo apóstolo Pedro e na epístola universal escrita pelo apóstolo Judas. Chame a atenção dos alunos que esse Judas não é o Judas Iscariotes, não é aquele discípulo que traiu o Senhor Jesus. E aí nós vemos, irmãos, a correlação de temas que estão aparecendo em ambas as epístolas. A infiltração que aparece no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz que houve entre o povo falsos profetas, isso no Antigo Testamento, como entre vós haverá também falsos doutores. Judas também vai retratar a intrusão destes homens no meio da igreja, infelizmente. A epístola de Judas vai ser escrita justamente para falar sobre esses. Veja aí no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. A imoralidade que é falada no capítulo, no versículo 3, por exemplo, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E no versículo 10 também. Já lá em Judas, no versículo 7, ele diz, Outro exemplo, Pedro vai chamar estes falsos doutores de animais irracionais. Por que animais irracionais? Porque justamente eles não compreendem, não confessam, não glorificam a Deus, que realmente é quem merece, é a quem é devida, obviamente, toda a glória. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou melhor, na segunda epístola, capítulo 2, e o versículo 12, mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Judas também vai fazer menção destes homens, também utilizando uma linguagem parecida no versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. A retribuição que a eternidade que o julgamento divino trará sobre eles também está patente tanto no texto de 2 Pedro como no texto de Judas, por exemplo, o versículo 16, 14 a 16 e o 15, mais especificamente, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. e a tabela vai trazer aí também exemplos da negação que eles fazem de Cristo e da sua Deidade, a ambição que motiva a tarefa desses falsos mestres, a rejeição que eles têm por toda e qualquer autoridade, configurando neles um caráter bem de insubmissão, a dominação por desejos pecaminosos e a inutilidade, o vazio pelo qual eles são caracterizados. O vazio de amor, vazio de fé, vazio de obediência, de santidade e de todos esses valores éticos e morais que a Bíblia Sagrada nos orienta a buscar. Então, o texto bíblico da leitura está no capítulo 2, versículos 1 ao 9 da segunda epístola e o apóstolo está aqui chamando a atenção que esses falsos doutores ao entrar, ao se introduzir de forma encoberta, introduziriam heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou. Essa negação aqui ele se refere a de Cristo, negando Cristo como Deus, negando Cristo como ressuscitado, negando Cristo como glorificado e infelizmente muitos daqueles irmãos e irmãs que não têm uma base doutrinária, uma fé firmada, infelizmente seguirão suas dissoluções, blasfemando o caminho da verdade. Veja que o versículo 3 diz que as palavras desses falsos mestres elas são fingidas, mas a sua sentença não é tardia. A recompensa, o castigo deles virá e Deus não falha neste sentido. Pois Deus não perdoou aos anjos, diz o versículo 4, não perdoou o mundo antigo e nem Sodoma e Gomorra. Os anjos que se rebelaram foram condenados à queda, o mundo antigo que não creu na pregação de Noé foi condenado no dilúvio e as cidades da planície de Sodoma e Gomorra que não creram nem seguiram a obediência e a justiça como fez Abraão, também foram condenados pelo fogo e assim também esses falsos mestres vivenciarão a sua condenação. A falsidade religiosa era algo muito presente no contexto da igreja primitiva. Ela começou com os judaizantes que eram aquelas pessoas que queriam inserir no evangelho puro e simples do Senhor Jesus as práticas judaicas fazendo um amálgama religiosa o que o apóstolo Paulo vai combater veementemente mostrando que apenas a graça agora é que interessa e que opera a salvação na vida da igreja e não mais a lei mosaica e esses falsos doutores no original grego chamado de pseudodidaskalos pseud significa parecido é parece mas não é eles induzem o povo de forma sutil sorrateira de forma camuflada que você nem percebe se você não estiver atento eles induzem o povo a prática imoral os falsos mestres diz um famoso comentarista bíblico são mais conhecidos pelo que negam do que pelos que eles afirmam então eles são tão conhecidos porque eles negam com tanta veemência determinadas doutrinas que eles se tornam conhecidos mais por essa negação do que mesmo pela afirmação de todo o resto falsos profetas não é algo novo na história esteve presente ao longo de toda a história da bíblia sagrada como é retratado por exemplo no livro do profeta Ezequiel capítulo 13 e o versículo 16 nós temos aí um texto que se refere a estes homens portanto assim diz o senhor Jeová um vento tempestuoso fenderá no meu furor e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira grandes pedras de saraiva na minha indignação para consumir e derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada e darei com ela por terra e o seu fundamento se descobrirá assim cairá e perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o senhor esse é um texto de juízo de Deus sobre os falsos profetas que nós conhecemos bem a parede já não existe nem aqueles que a rebocavam de cal não adubada que era uma forma metafórica Deus se referindo aos falsos profetas que no versículo 7 diz que falavam de adivinhação mentirosa homens que passavam a profetizar dizendo assim diz o senhor sem o senhor de fato ter autorizado eles a falar alguma coisa e no novo testamento esses falsos profetas esses falsos doutores apareciam querendo trazer para a igreja doutrinas errôneas que de forma sutil deixavam muitas vezes os novos crentes perdidos sem saber em que acreditar por isso que o crente tem que ter a sua fé muito bem firmada e o conhecimento nas escrituras sagradas a fim de evitar de ser solapado por esses ensinos que conduzem a perdição como nos diz a lição é interessante que esses falsos ensinamentos quase nunca confrontam de forma aberta a ortodoxia bíblica como nos diz o comentarista mas sempre de maneira secreta vão desprezando doutrinas elementares da fé e colocando uma colcha de retalhos no lugar e de forma que a pessoa olha para aquilo e nem percebe que é uma heresia essa é uma das principais características da heresia ela é uma coisa sutil não é uma coisa aberta escrachada então quando você vai defender a doutrina a sã doutrina diante dos heréticos você sai até às vezes como errado como milão da história porque diz não há nada de errado aqui não é essas igrejas novas que mostram um Jesus muito cultural um Jesus muito adaptado aos contextos ela não rasga a Bíblia ela não destrói o Evangelho completamente ela faz uma adaptação de forma que você que defende as escrituras sai como antiquado como ultrapassado intolerante discriminador preconceituoso mas na verdade a Bíblia é uma só embora seja um livro milenar é super atual os seus princípios éticos e morais permanecem vivos e vívidos no meio da igreja e devem continuamente ser proclamados e o que passa disso é procedência maligna e deve ser combatido não é combatido com flechas com balas com gritos mas combatido com o ensino puro da Bíblia por isso que a escola dominical é um importante momento e ambiente nisso porque nós vencemos as heresias também na escola bíblica dominical abrindo a Bíblia e ensinando os princípios elementares da nossa doutrina da nossa fé a lição nos traz uma dica de como identificar uma heresia pesquisando no Google não necessariamente e você deve reafirmar isso para o aluno como identifica uma heresia observando se ela subtrai ou diminui a divindade o poder e a autoridade de Cristo quando uma corrente religiosa em algum momento coloca o Senhor Jesus Cristo num patamar menor do que ele deve estar pode considerar isso uma heresia você vai conversar com muitos filósofos muitos ateus e agnósticos e eles creem em Jesus o Jesus histórico como eles chamam não Jesus existiu sim Jesus foi um grande filósofo Jesus foi um grande ensinador e aí se você não tiver cuidado você é levado por essa conversa e diz poxa que coisa eu nem sabia fulano de tal é agnóstico é cético não frequenta nenhuma igreja mas falou tão bem de Jesus mas geralmente o discurso é sempre assim Jesus foi um grande ensinador um homem de moral elevada um grande discursor tinha uma grande retórica falava muito bem deixou ensinamentos grandiosos eu só não creio que Jesus era Deus Jesus era um homem como Mahatma Gandhi como Nelson Mandela era humano como Matereza de Calcutá como tantos outros grandes mitos da nossa sociedade mas nós não devemos aceitar isso pois o texto bíblico mostra que o Senhor Jesus era é e sempre será Deus Jesus não era apenas um homem de moral elevada apenas um grande ensinador um grande filósofo Jesus era é e sempre será rei dos reis e o Senhor dos senhores então quando você vê uma corrente filosófica que crê em Cristo mas que coloca ele sempre um pouco abaixo diminuindo sua autoridade seu poder e sua divindade obviamente aquilo não passa de uma grande heresia interessante também observar que geralmente as heresias elas vão atrair muitas pessoas porque elas vão sempre falar o que o povo quer ouvir nós temos exemplos bíblicos disso por exemplo lá em Miqueias capítulo 2 e o versículo 11 se houver algum que siga o seu espírito de falsidade mentindo e dizendo eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte será esse tal o profeta deste povo Jeremias capítulo 5 também denuncia esse costume de falar o que o povo quer ouvir capítulo 5 versículo 31 os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles e o meu povo assim o deseja e que fareis no fim disso então as heresias os ensinos errôneos geralmente atraem muitos a multidão porque são mensagens egocêntricas se fala aquilo que o povo quer ouvir e o evangelho muitas vezes ele confronta muitas vezes ele combate modos de vida concepções percepções opiniões e as pessoas não querem abrir mão disso e aí muitas vezes procuram outros caminhos que permitem adaptar a sua fé a sua crença ao seu estilo de vida mas o evangelho do senhor Jesus nos chama e nos impõe obviamente a uma mudança radical então são pontos que você professor deve chamar a atenção dos seus alunos ao longo da aula pesquisar também um pouco mais sobre o antinomismo nós já falamos aqui no trimestre passado e também nesse trimestre já sobre o gnosticismo que era uma das grandes heresias que existia na igreja primitiva e a lição traz aqui como novidade o antinomismo anti contra nomismo leis então era uma corrente filosófica quase teológica que buscava trazer para a igreja uma vida libertina que dizia assim olha Jesus salvou a gente a graça é super abundante não precisa a gente ficar se prendendo a princípios e a leis éticas e morais porque a gente está vivendo o teste de pensação da graça então se a gente peca ele perdoa e não precisa se preocupar com muita coisa a famosa frase Jesus só está interessado ou só quer o coração tem tudo a ver também com o gnosticismo que dizia que ele estava preocupado interessado melhor falando apenas com a nossa alma já que o nosso corpo ia se decompor isso aí é pura heresia assim também como o antinomismo o Senhor Jesus o Senhor Deus não está interessado apenas com a nossa alma e nem está nos chamando para uma vida libertina onde nós podemos pecar a vontade porque depois ele perdoa Paulo bateu forte mesmo combateu essa heresia dentro da igreja quando escreveu a igreja em Roma capítulo 6 versículos 1 a 4 veja que texto lindo que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida então essa graça ela não nos chama a libertinagem pelo contrário essa graça nos chama a responsabilidade a responsabilidade da novidade de vida então há muitas heresias hoje dentro do meio evangélico que mostram que igrejas que defendem e mantêm os princípios elementares da doutrina cristã são igrejas antiquadas ultrapassadas intolerantes que não se adaptam que não se atualizam mas na verdade isso não é uma questão de adaptação de atualização porque quem viveu a verdadeira adaptação e a verdadeira atualização o verdadeiro modernismo espiritual está num crente salvo que vive uma vida de santidade pois o próprio texto bíblico que nós lemos acabou de dizer que nós vivemos em novidade de vida e essa novidade de vida não é a adaptação ao pecado pelo contrário é a completa libertação dele para viver uma vida de santidade esperando obviamente o soar da trombeta onde nós viveremos para sempre uma vida de completa santidade diante do Senhor então como é que pessoas que vivem aqui na terra uma vida desregrada experimentando a graça vivendo uma vida completa de pecado como é que essas pessoas viverão no céu o céu para elas o paraíso a vida eterna será tedioso e monótono pois lá viveremos apenas a vida de santidade não haverá pecado e glória a Deus por isso então são respostas que a eternidade trará mas que nós devemos ter cuidado para não ir ouvindo esses discursos de um Cristo que aparentemente ama a todos de um Cristo que aparentemente não está preocupado com o que você fez com o que você é mas que do jeito que você é ele aceita olha não é Cristo que aceita a gente a gente é que deve aceitar o que ele nos impõe como Senhor e Salvador das nossas vidas e você deve deixar isso muito bem claro ao longo da sua exposição no ensinamento e classe esta é a lição do domingo dia 15 deixo como sugestão para você professor passe uma pesquisa para os seus alunos ao longo da aula em classe você deixa 5, 10 minutos você pode como professor apresentar algumas heresias você leva os nomes dessas heresias geralmente são igrejas que se intitulam igrejas evangélicas e as vezes obviamente elas não são em nada evangélicas elas não seguem o evangelho do Senhor Jesus e algumas até no título da instituição colocam o nome Jesus para chamar a atenção principalmente dos cristãos e as pessoas muito simples que não tem conhecimento bíblico as vezes entram por esse caminho pensando que aquilo ali de fato é cristianismo mas não é então você como professor pode apresentar algumas perguntar se os alunos já ouviram falar se conhecem algumas coisas mas o interessante é descobrir qual é o principal ensino herético daquele grupo e como refutá-lo esse será um exercício grandioso que se você quiser e conseguir fazer na sua aula tornará ela muito rica e aí você pode passar como exercício para os alunos que eles pesquisem em duplas ou em trios ou então cada um uma heresia e pedir para eles trazerem qual é o principal ensino central daquela heresia o que torna aquilo uma heresia e como biblicamente nós podemos refutá-la aqui nós mostramos por exemplo o caso do antinomismo e um versículo que nós podemos refutar que está lá em Romanos 6 do 1 ao 4 fica aqui o nosso subsídio que com certeza será útil mais uma vez para vocês que Deus continue nos ajudando a sermos defensores do verdadeiro evangelho como sugestão final trazemos para você também um livro já que o comentarista orienta a fazer a correlação entre as heresias e os falsos mestres na segunda epístola de Pedro e no comentário da epístola de Judas então trazemos para vocês esse livro que está aparecendo aí no vídeo do Michael Green que é um comentário bíblico da série Cultura Bíblica traz justamente compilado em um só livreto bem pequeno bem fino os comentários bíblicos tanto da segunda epístola do apóstolo Pedro como da epístola do apóstolo Judas e com certeza será muito útil para você pois ele vem comentado versículo a versículo e para finalizar Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 15 palavras do próprio Senhor Jesus a cautelaivos porém dos falsos profetas que venham até vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores observem que os falsos profetas são sorrateiros e sutis mas o o efeito da tarefa deles da atividade é muito 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 devastador que o Senhor nos livre que o Senhor nos guarde da entrada da introdução das heresias em nosso meio e que possamos combatê-la não por força nem por violência mas pelo Espírito do Senhor através do ensino da sua palavra Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos